Três pessoas foram feridas com golpes de faca de cozinha no meio da rua em Itajubá. O ataque de fúria foi de um homem que, segundo a polícia, estava embriagado. Segundo a polícia militar, o funcionário de um supermercado saiu do estabelecimento com um carrinho de compras. O autor do crime pensou que o homem iria passar com esse carrinho em cima do pé dele. Foi quando as agressões começaram. Ele alcoolizado, ele teve uma desavença com o servidor do supermercado e tentou agredi-lo com uma faca de cozinha. Outras pessoas que passaram pelo local tentaram ajudar e também foram agredidas. Estas fotos mostram o momento do resgate. Três pessoas ficaram feridas. Elas foram encaminhadas para este hospital, mas já tiveram alta. O autor do crime foi liberado. A polícia informou que ele é do Paraná.